E aí Oi o que? Ah sou nada Óh Alguém tava em portas hein Tô escutando hein Ôh Golf verde Quem é tu É até eu Toma cuidada aí Pocairinho Por que você mudou o que eu tava com cuidado? Ué Porque você tava todo louco Não não Eu me amarelo não É quase ela Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar Vou encaixar Vou te matar, Shari. Vou te matar, Shari. Vou te matar, Shari. Vou te matar, vou te matar. Eu acho que não é o golpe verde, porque ele já poderia ter me matado, né? Ou essa é a estratégia dele. Uniforme, uniforme, uniforme. Você acha que eu não tô te olhando aí, não? Minha nova senhora. Eu não falei nada, velho. Peraí, eu subi ali. Peraí, eu não matou quem? Que era quem? Que era quem? Que era quem? Aí eu pensei, Clive. Era uniforme, pai. Eu falei. Já deu calcinha lá não sei aonde. Pensei, ai, peraí, cadê Clive? Eu tô tentando correr 100 horas, velho. Ó, quem é esse cara aqui, velho? Ah, eu fiquei com o cara. É o mico verde, hein? O cara quase me matou na rodilha. Meu Deus do céu. É, velho. Os caras tão usando a armada pra mim. Meu Deus do céu. Quase que eu morri, velho. Meu Deus do céu. Quem é, velho? Não, sai de pé de mim, velho. Vem pra cima de mim, não. Eu vou te matar, sai. Ah, não. É o roxo, é o roxo. Mata, é o roxo. Tá trazendo. É o roxo. Não, eu sou eu, caramba. Eu sou eu. Aí, cadê gente? Ah, roxo, roxo aqui, velho. Tá, quem tá com a arma? Fala logo. É o outro cara lá, ó. Beleza. Eu vou ficar no telhado. Vou ver isso longe. Vai embora? Quem é o roxo? Quem é o roxo? Eu sou roxo. Você foi pro telhado, Dom? Fui. Não foi, não. Não foi, não. Eu consegui ficar correndo. Então tem outro roxo, outro azul roxo. Ah, é fodeu. É, poxa, é ele. É ele, é ele. Como é que o cara ficou em cima do caminhão, velho? Atira, atira. Boa. Caramba. O cara é mole, gente, moleque. Era Dom? Ah, tá. Era Dom, velho. Era louco, era Dom. É. O cara veio pra cima de carro, só... É, mano. Eu fui pra cima de ninguém. Eu fui no telhado, o cara correndo na cozinha. Pra mim, você tava indo pra cima. Ó, 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 ó. Índia, Índia. Ah, velho. O outro roxo me entregou, velho. O outro roxo me... O outro roxo me... Ô, Líndia. Para, para que acessitarei aí. O Índia não me escuri ali, ó. Tô com o Índia aqui e eu me matou. Não, não, vem aqui não. Vem aqui não. Falei pra não vir, porra. O Índia no canto. O Índia no canto da casa. No canto da casa. No canto da casa. No canto da casa. No fundo da casa. Hora de falar. Por que você tá falando sem medo? No fundo da casa. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Eu tô morto. Não, tá certo. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O cara me matou, velho, na moral. Você não tinha arma, né? Ô, o Kilo. O Lima. Ah, entrava em tu. Ou um, rapaz. Atrava em tu, seu povo. Eu não sei quem é. Pode, 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 pode. Eu não sei quem é. Nossa senhora, como que eu errei esse tiro ali. Ô, meu Deus do céu. Tá foda, hein, mano. E tamo no final da Major League. Meu Deus do céu. Te fale. Te fale. Te fale. Ô, o G tava perdidão, velho. O G tava perdidão, velho. G no cantão, velho. E no Steam. O G no cantão. Clávia avançou pra cima, tá ligado? O Fox Trot não me matou, então nem lá. Fox Trot. Ah, então é negado. E aí, é. Opa, quem abriu isso aqui? Quem abriu isso aqui? Não é Fox Trot. Não é Fox Trot. Não é Fox Trot, não é Fox Trot, não é Fox Trot. Ô, caralho. Vem correndo ali. Vem correndo, porra. Cadê a arma? Meu Deus do céu, o cara passou o facão. Vem correndo na armadilha ali. Na armadilha. Na armadilha. Eu até parei de andar, o cara chegou por trás. O cara foi... Chegou por trás. Eu tô discutindo quem era o arrombado. O cara tá preso no caminhão, velho. Ô, abre aí. Tem um assassino, na moral. Tem um assassino, abre aí, na moral. Tem um assassino, abre aí, na moral. Tem um assassino, abre não, abre não. Deixa lá, deixa lá. Porra, velho. Que bacana. Ai, ai. Me atiraram. Socorro. Socorro. Um vida é um tiro, não. Um vida é um de ver o tiro. Vamo morrer. Vamo morrer. Vamo morrer. Caramba, tentou te tirar daí, cara. Caramba, não, velho. O cara tá preso dentro do negócio lá, caramba. Alguém ajuda a abrir. Você foi pra onde, Dom? Você foi pra onde? E aí, calma. Beleza? Pra onde você foi, Dom? Ai, ai. Caralho, eu nem tinha aberto. Nem faço bagulho. Sai de mim. Não me brinco, não, velho. O cara tá no segundo andar. Pô, você nem viu aqui, velho. O cara matando o outro aí. Então, eu acho que é o cara roxo. Eu acho que é o cara roxo. O cara com a pistola. O cara com a pistola é inocente, mas tá me matando. É Bruno, é Bruno. É Bruno, é Bruno. É Bruno, é Bruno. É Bruno, é Bruno. Quem tá com a arma? É Bruno. Você tá correndo atrás do que tá com a arma. Eu tô correndo dele. O cara me vem me atirando, porra. Vai pra cozinha. O cara vem me atirando, ele é louco. Se suicida aí pelo bem da humanidade, então. Vamos lá. Deixa eu te matar. Pacífico, hein. Cadê? Ó, o Kiko roxo aí tá mexendo aí, o assassino. O cara falou que era assassino, mas tava preto. Quem é o Foxtrot? Quem é o Foxtrot? Quem é o Foxtrot? É roxo? O cara tá pulando no telhado na maior vontade de morrer. Vontade de morrer. É, 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 é. Caralho, velho. Falando que era Bruno, o cara não sabia. O cara é porra, mano. Tome o Foxtrot, o roxo, aí vai lá e atira em mim. Que incrível. Pior é, onde que morreu, velho? O G ainda tá vivo, velho. Uai, uai. O G tá vivo aonde, será, hein? Tá por aí, velho, por aí. Oi, Dom. Por que que cê é o assassino, hein, Dom? O quê? Porra, já era pra me ter te matado há dois dias atrás, já. Eu corri tutu, G, tá doido? Quero é que eu ia me matar a frica. Ai! Limpia, não deu cabelo. Tava escondidinho na moita, velho. Ah, velho, safadão, velho. Mano, eu atirei em Dom faz duas semanas já. O que tu não pegou. Tá dentro. Eu corri, né, velho. Me espelou, safadão.